Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a esse vídeo de decoração de bolo aqui no Mundo Doce Tamari. No vídeo de hoje nós vamos decorar um bolo muito lindo com as cores aí tendência no verão, que é o laranja e rosa. Espero muito que vocês gostem. Não se esqueçam então de se inscrever aqui no canal, deixar o like e ativar o sininho de notificações para não perder nada. Bom, vocês podem ver que eu tô num ambiente diferente, né? Eu tinha acabado de dar aula de confeitaria e corri para confeitar esse bolo para entregar para minha cliente. Então por isso vocês estão vendo aí um cenário um pouquinho diferente. Esse bolo é um bolo de uma massa a manteigada da Mari de chocolate, recheio de brigadeiro de ninho e chocolate. Estou utilizando chantilly estabilizado com pó para glacê real. Então eu começo depositando aí meu chantilly com a manga de confeitar porque fica mais fácil mesmo de trabalhar. Lembrando sempre, pessoal, que o capricho ele começa aí, ó. Quanto mais caprichadinho estiver na hora que você for depositar o chantilly, mais fácil fica na hora de você alisar. Então faça com calma, com capricho e dedicação para você ter menos trabalho. Vai por mim. Quanto mais caprichadinho você faz, menos trabalho você tem, tá bom? Então eu vou alisando aí, ó. Coloquei bastante chantilly no topo e eu vou retirando todo esse excesso de chantilly. Eu coloco bastante para eu ter margem para trabalhar, mas uma vez que eu percebo que está com muito, eu vou retirando o excesso para não ficar com muito chantilly, tá? Então aliso primeiro o topo do meu bolo, em seguida eu aliso a lateral. Esse bolo não vai ter espatulagem assim, textura, né? Na lateral dele, então eu vou alisando, deixo ele bem lisinho e aí eu vou retirar o excesso de quina. Retiro todo o excesso de quina porque esse bolo vai ter as quinas imperfeitas. Então eu estou retirando o excesso, agora eu vou passar a espátula na lateral novamente para que essas quinas possam subir novamente, porém bem delicadinhas, tá bom? E aí elas sobem bem bonitinhas. Não se esqueçam que aqui embaixo no box de informações tem o link para a compra do nosso curso online que acontece online, né? É isso? O link do nosso curso online que está com 50% de desconto. E o WhatsApp para a compra do curso presencial, que esse sim acontece no Duque de Caxias de Rio de Janeiro. Curso excelente com as modalidades de chantilly ou pasta americana. Tenho certeza que você não vai se arrepender de vir fazer esse curso, tá? Então mantive aí as minhas quinas imperfeitas. Fiz o aspiral no topo do bolo, que na minha opinião é um acabamento perfeito. Quando não tem aspiral eu sinto a maior falta. Gosto muito. E aí estou limpando. Ai, Mari, por que você está limpando a tábua se o chantilly é branco? Ai, gente, porque eu estou vendo que está suja, sabe? Eu vejo ali e aí se eu estou vendo não pode ficar. Bom, vou trazer agora as cores, né, para o nosso bolo. Então eu vou utilizar aí a espátula para fazer o rosa. Para fazer esse rosa eu utilizei, gente, o vermelho, o vinho bordô, tá? Um pouco de vinho bordô para fazer esse tom de rosa que ficou maravilhoso. E aí para fazer o laranja eu utilizei laranja mesmo, tá? E então com a espátula fiz o rosa e com o pincel o laranja, achei que ficou lindo. Tinha bastante pinceladinhas, bastante espatuladinhas no bolo. Então eu fui colocando mais algumas sozinhas, né? Fiz algumas duplinhas e fui colocando mais algumas separadas. Um pouco de glitter pérola para trazer charme para o bolo, fica lindo. Eu amo, tem que ter. Quando não tem glitter dá até tristeza, porque glitter é vida, deixa o bolo lindo. E para finalizar, o topo também maravilhoso, combinando aí com as cores do restante da decoração. Lembrando de ter bastante cuidado, né, na hora de colocar o topo na frente para não manchar, não estragar. Coloquei também as flores que ficaram lindas. E aqui no canal tem vídeo onde eu ensino a fazer, tá bom? Topo de bolo pelo celular. Depois dá uma olhadinha que eu tenho certeza que vai agregar bastante aí no teu conhecimento. E esse é o resultado final do bolo de hoje. Eu amei, estou amando utilizar essas cores. Tenho utilizado bastante ela aqui na confeitaria, a pedido dos clientes. E eu estou amando os resultados, né, que elas estão trazendo aqui para os nossos bolos. Eu espero muito que vocês também tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, não se esqueça de dar um joinha. Se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. Se não, segue a gente no Instagram, é arroba mundos da Mari. Ou marianinima de faria, que é o meu Instagram pessoal. Aproveita, passa lá no nosso canal secundário, Cantinho da Mari, para conhecer um pouquinho mais da minha rotina como mãe confeiteira, professora de confeitaria, dona de casa, dona de delivery no iFood. Vai lá dar uma olhadinha, que eu tenho certeza que você vai gostar. Um beijão para todos e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!